o chucar bonito da porra bicho tá doido a superfície é mais gostoso uma taírona bem bonitona uma taíra não ta cortando nada não né vai lá bicho feia tem um peixe aqui rebojando a minha isca de novo ó de novo ó pega ele pegou ae não oh bonitona e 90 sei lá que eu acho um casado Olha aí, ó Casal Tá ele no alicate Aí a gente tenta pegar o outro, né? Sabe que ele tá aí Peixinho Peixote, peixote A canetinha, velho É incrível, né? Pegou Eita, porra Pegou Eita Fiscazinha transparente Pegou Aí, arrodou Casal pinhão lindo, bicho Casal lindo, casal lindo, casal lindo, casal lindo Dá pra gente pra não perder Ei, bonita Calma, cara Calma, cara Calma Calma Deixa eu te tirar, meu amigão Deixa eu te tirar, meu amigão Casal Aí, lugar preservado Outro ninho Casalzinho, cara Machal feminino Um, dois, três E aí, bicho E aí, bicho Com o motor elétrico Com toda arruindada É bom que isso é uma porra, viu? Olha Que força que ele tem Rompendo tudo Sem ajuda de nada Rompendo Correndo Arrematei ali pra ver Quer botar pra pegar aí E aí, tu já viu o videozinho Que é do cabinho imitando um cortador de grama E o barulhozinho Mesmo jeito Aladão Aladão Pera aí Vai aqui, né? Tá falando o que? Vai nas minhas iscas Pelo menos na caixa boia Estou com medo A bestada Estou com medo A bestada Rosas Iscas rosas Ai Uma traíra bem grande Sem querer Conversando Não arremesso por nada Olha o bicho Tudo preto Comendo dentro do Do pirichio Estão morando dentro Tirei a foto aí Pelo menos Não vou botar no WhatsApp Vai Arrumi 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 Obrigado.